Oi gente linda, eu vou ensinar vocês hoje a fazer um ponteiro de lápis, peguei um pedacinho de EVA com oito por oito, um moldezinho de uma nuvenzinha, esse molde vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog, passei para esse EVA e ficou desse jeito, agora eu vou pegar e vou fazer os detalhezinhos do rostinho dessa nuvenzinha, vocês podem fazer o detalhe do jeito que vocês quiserem, mas eu resolvi fazer desse jeitinho aqui, gente, era bem fácil de fazer, aproveita que você está aí assistindo esse vídeo, já deixa o like, comenta, compartilha, fazer esse vídeo bem fácilzinho nas suas redes sociais, até crianças podem fazer esse vídeo, tá gente, que ele é bem fácil de fazer e fica bem legal, bem fofinho, com certeza a meninada vai adorar essa nuvenzinha, esse ponteiro de lápis, peguei uma canetinha, fiz o detalhezinho aqui da bochechinha, né, para dar um up, peguei um cotonete, passei para espalhar um pouquinho, mas você pode passar um blush, pode passar uma maquiagem que você tiver em casa, que também dá super certo, espalhei, tá, espalhei bem, mas não ficou tão, porque só para dar um impacto ficar bem bonitinha, aí agora aqui, olha só como é que ficou, peguei esse outro pedaço de EVA aqui com 10x8 e vou colar a nuvenzinha em cima, porque eu vou cortar em volta, olha só como é que ficou, bem fofinha, bem bonitinha, aí agora botei um lacinho aí em cima, peguei o lápis, já com uma ponteirinha, colei e olha só como é que ficou, gente, fiz esse aqui no tom de azul também, bem fácil de fazer, bem legal também, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixa aquele like, não esquece de comentar e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, fiquem com Deus, beijocas, tchau, tchau!